Bom dia galera do canal, como é que estão vocês gurizada? Como estão vocês? Seguinte, mais um vídeo se iniciando Hoje é sexta-feira, dia da loucurada Vamos dar ele com tudo hoje, hoje vamos dar ele no talo Vou tomar aquele pré-treino depois, tomar cafeína, tomar betalanina E vamos dar ele aquele treino de ombro foda pra caralho Já aproveita aí, deixa um likezinho, se inscreve no canal Deixa aquele comentário e segue a vinheta, é nóis Manos, vou mostrar pra vocês o meu sofá que eu fiz de pallet Ele tá aqui na sala Na verdade faltou tinta, tenho que terminar de pintar Olha aí Olha aí, tá por lá na loja De pallet Deixa eu tirar aqui, da almofada minha mãe que costurou Olha aí como é que ficou Vou pôr lá na loja Só pôr as almofadas e já era Vamos ver como é que vai ficar lá Não, ficou lá, essas coisas né, mas já ficou legalzinho Já vai, vai ficar trilha na loja, deixar o pessoal sentar lá Deixa eu ver o que mais tem pra mostrar pra vocês aqui Ah, isso aqui ó O evaporador do ar condicionado do meu carro Que estragou Esse aqui é o antigo Essa merda aqui Tá vazando Daí cumpri um novo Instalando Foi uma trabalheira Do cão E tá vazando aqui embaixo O novo Então Vou ter que trocar ele Vou ter que trocar ele Só que já faz um tempinho que eu comprei no Mercado Livre Vamos ver se a vendedora vai querer trocar pra mim Tá foda não é sem ar? Ah, tá louco, calorão O cara fica andando sem ar condicionado, é foda Ah, isso aí eu vou mostrando pra vocês Como é que vai ser o dia hoje Aqui eu tô fazendo Um pouquinho de frango Fazendo meu frango pra levar pra loja Quero hidrato Não sei o que eu vou fazer Provavelmente Arroz Que fica bom pra caralho com molho barbecue Ah, eu peguei uma Lá pra loja Alguns produtos da El Shaddai Patrocinadora do Do Toguro Olha Nunca vi uma pasta de amendoim Com gosto tão boa Quanto essa da El Shaddai É muito top De leite condensado Meu Deus Depois eu mostro pra vocês a pasta Mas Eles tem molhos também Barbecue deles é muito bom Muito top Então Pegar Comer por cima do frango Assim fica bom Não seria pra frango Mas fica bom pra caralho Então Até daqui a pouquinho Gurizada É nóis Falou Tão me vendo Tão me vendo E aí galera do canal Cheguei aqui na loja Caralho Tô aqui ó Com a funcionária do mês A Tamires Vocês já viram Você já viram ela no canal Dá um oi pra galera Para Não dá zoom Dá um oi pra galera Diz o pessoal Se inscrever no canal E dá like Bata Bata pedindo a sinodura Caralho Então gurizada Não consegui filmar antes Porque tava foda Tive que caminhar Um quilômetro Com as malas na mão Não pude pegar a câmera Porque tava um calção na frente de casa Então Tava foda Vou mostrar pra vocês aqui A pasta de amendoim Que eu falei A pasta muito top Quer ver? Olha só São essas pastas aqui Leite condensado Olha só Creme de abelã Choco crunch Paçoca E tem a normal também Tem sabor nenhum Veio também os temperos deles Óleo de coco Tem sabores E normal Os molhos Ketchup Mostarda Mixed chili Barbecue E calda De chocolate Esse aqui Isso aqui é foda Muito forte Esse aqui é muito bom Muito foda Esse molho A comida ficou com outro sabor Deixa eu mostrar a consistência Pra vocês O bagulho é muito boa Caralho Olha isso aqui Deixa eu ver Não dá Aí Estão sentindo o gostinho? Na série Guisada É muito bom isso Quem quiser Quem quiser aí Também pode me pedir Que eu envio Pelo correio Umas pastas De repente Faço um kitzinho Com quatro pastas Um trecinho bom Pra vocês Se quiser me mandar Me manda recado Lá no Instagram Que daí eu passo Uma conta pra depósito E envio pra vocês Por enquanto é isso Daqui a pouquinho Começa a chegar Aqueles arrombados Aí na loja E daí eu mostro Mais um pouquinho pra vocês É mais O que você tá fazendo Tô te dando um beijo na foto Que foto caralho Tá filmando Isso é burro Aí Guisada E aí Cafézinho Maromba Tomando todo meu café Cafézinho Maromba Aqui Onde é que é Douglas? Tá vindo shape ou não? Eu falei pra Guisada Mais cedo que talvez Tu viesse aqui pra Treinar de graça Na Eusilio É fazer um treininho grátis Dá pra mostrar Como é que tá Esse shape aí? Tá uma bosta Aí ó Não A canela não vou mostrar Só a parte É boa Então não mostra nada Não meu Vamos fazer Vamos fazer um projeto Projetinho né Esse maluco aqui Tá planejando fazer um projetinho O bagulho vai ser de louco Alô Aqui tá fazendo Baternil na ligação No meio do bagulho Caralho Alô Silêncio Silêncio Que a mulher dele não pode escutar Escuta aí Alô Gente dele Se for você Diga Sou eu Caso contrário Diga não Não Cobrança Não Por acaso Você conhece essa pessoa Não 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 Eu posso Entender de tarde ou de noite Não retorno Que merda Tá meu Vamos dar aquele ombro Então hoje foda pra caralho Vou acabar com as ombreiras E vamos filmar daí Vamos filmar Vamos filmar Mas o negócio é o seguinte A gente vai filmar Mas senta parando o treino pra filmar Não O treino a gente filma com o celular Enquanto um treino o outro filma A gente filma com o celular daí Ou tu quer levar essa câmera aqui pra... Não A gente pode levar a câmera Enquanto um faz o exercício O outro Mas vai ser o slogan faz piada Que ela só vai da câmera aqui E aí E aí Ah vai mostrar os segredos da academia Ah Aí Ó o bips Os bips Tá vindo cara Tá Vamos direto pro treino Falou Tava desligado o áudio Agora eu liguei Então galera Seguinte Seguinte Não sei se vocês estão vendo pela minha cara Mas eu estou meio mal Estou meio mal Ontem Acabei Fazendo um pequeno procedimento Na minha panturrilha Caseiro E Eu estou acostumado a fazer Pra ver se dá um Consigo Fazer crescer mais um pouco Quem Me acompanha lá no Instagram Já viu também O que que eu estou falando E Me inflamou Inflamou a minha panturrilha As duas E no meio da tarde Comecei a ter um pouquinho de febre Normal né E Trainei Tri mal Trainei Tri mal Comecei aquele horário Que eu terminei de De falar com vocês Do último take E daí eu fiquei meio mal Então eu não consegui nem gravar o treino direito Mal estou andando Olha só Vamos ver o que isso parece Aqui ó Aqui que está inflamado Essa merda Eu vou deixar Pra fazer outro vlog Provavelmente Fazer ainda Semana De repente eu faço amanhã Quero fazer um treino de perna Se amanhã já estiver recuperado Eu não gosto muito de usar Antiflamatório Porque acaba atrapalhando Um pouco Nos ganhos Que eu fiz um Tipo mesmo com febre Acabei fazendo um treino Foda de ombro Treino pesado Treinei com Drogas lá O Douglas Eu sou o Douglas E foi bem pesadinho Então Desculpe por não ter Continuado a gravação Eu vou agora Tomar um banho Meio que estou fedendo pra caralho E botar um gelo Botar um gelo Pra ver se está uma melhorada E né Vamos ver um pouquinho Da série lá Da Casa de Papel Que ainda estou na segunda temporada Não cheguei a terminar De ver Vou ficar descansando Tomara que amanhã Já esteja de boa Vamos ver Então até o próximo vídeo Galera Quem está junto Já mete um likezinho aí Se inscreve no canal Também Quem não estiver inscrito Compartilha os vídeos Tem vários vídeos legais Aí no canal Um pouquinho mais antigos Que tem poucos views ainda Os mais novos Que tem um pouquinho mais Até queria Ver se vocês podem comentar Os vídeos mais de baixo Pra ver se dá um up Porque tem uns vídeos bem legal Tipo do futebol americano Que deu bem pouco view E a gente fez A trabalheira do caralho Pra aquele vídeo Então se puderem ajudar Estamos quase chegando Nos 10 mil inscritos Estamos com 8.200 e pouco Acho Quase 8.300 E quando chegar Vai ser aquele Lixo foda Até isso Quem está junto Tá grisada É nóis Até o próximo vídeo Falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON